Como jogo de estreia, não correu bem? Não, não correu bem. Penso que podia ter sido melhor. A diferença no marcador acho que é um bocado exagerada. A gente ali nos últimos 5 minutos, perdemos um pouco o Norte, eles acabaram por fazer mais 3 golos. O jogo esteve equilibrado. Acho que não... Podíamos ter feito melhor. Qual é o vosso objetivo para este torneio? Nosso objetivo é tentar fazer igual, pelo menos ao ano passado. Ou melhor, se possível. A final ou a meia-final. Obrigado e muito o Norte.